E agora vamos conferir o primeiro Tô na Bronca ali hoje. De onde é que vem? Vamos ver. Bota lá. Tô na bronca aí, ó, Edvaldo Ribeiro. Essa aqui é a rua Piracicaba do bairro Novo Horizonte. Olha a situação que tá o esgoto a céu aberto. Toda vez que chove é isso, já não temos o asfalto, ainda temos que sofrer com isso aqui. Chega uma hora da tarde, é o mau cheiro que dá. A gente com criança recém-nascida dentro de casa. E tem que viver com isso aqui, ó. Ó, em nota, a Prefeitura de Cueva informou que a Secretaria já elaborou o projeto para a ação de infraestrutura. E também já arrecadou os recursos necessários para colocá-los em prática. E aí, ó, a Prefeitura de Cueva informou que a Secretaria já encontrou a primeira vez que a Secretaria já não conhece ele.